25 de abril de 2013, voltamos com mais boletim de hora em hora peripê e você já deve ter sentido alguma dificuldade em decifrar o que alguns médicos escrevem nas receitas. Muitas vezes é preciso esforço e paciência não só dos pacientes, mas também dos farmacêuticos e nem sempre dá para entender o que está escrito no prontuário. Um problema que pode ser resolvido de forma simples. Em uma conversa com um médico, exigir dele uma letra de forma, por exemplo, ou até mesmo uma receita digitada. E cultura, o Festival Ibero-Americano de Cinema de Sergipe, o Curta-se, prorrogou as inscrições até o dia 30 de abril. Podem ser inscritos curtas nas categorias Cinema Digital, Videoclipe, Vídeo Sergipano, Vídeo de Bolso, além de longa metragem. Mais informações você consegue no site www.curtace.org.br. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí!